Olá! Você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Nuvaring. Nuvaring é um anel vaginal anticoncepcional usado para evitar a gravidez. Cada anel contém uma pequena quantidade de dois hormônios sexuais femininos, etonogestrel e etnilstradiol. O anel libera esses hormônios lentamente na circulação sanguínea. Como a quantidade de hormônios que é liberada é pequena, Nuvaring é considerado um anticoncepcional hormonal de dose baixa. E como libera dois tipos diferentes de hormônios, ele também é chamado de anticoncepcional hormonal combinado. Nuvaring funciona da mesma maneira que uma pílula anticoncepcional combinada. Mas em vez de tomar a pílula diariamente, o anel é usado durante três semanas seguidas, liberando os hormônios que impedem a liberação do óvulo pelos ovários. Se nenhum óvulo é liberado, você não pode engravidar. Uma vantagem de Nuvaring é que você não precisa lembrar de tomar a pílula todos os dias. Os anticoncepcionais hormonais combinados, assim como o Nuvaring, também podem apresentar benefícios não anticoncepcionais à saúde. O seu período de menstruação pode ser encurtado e a perda de sangue pode ser menos intensa. Consequentemente, o risco de anemia pode ser mais baixo. As cólicas menstruais podem ser menos intensas ou desaparecerem completamente. A sua menstruação pode ficar restrita ao período sem uso do anel quando você usar Nuvaring. Você pode inserir e remover o anel sozinha. Seu médico irá instruí-la quando você deve começar a utilizar Nuvaring pela primeira vez. O anel vaginal deve ser inserido no dia correto do seu ciclo menstrual mensal e permanecer a ser inserido durante três semanas seguidas. Você deverá apresentar normalmente a sua menstruação durante esse intervalo sem um anel. Durante os usos Nuvaring, você não deve usar certos métodos anticoncepcionais de barreira femininos, tais como o diafragma vaginal, capuz cervical ou preservativo feminino, pois Nuvaring pode interferir na colocação e no seu posicionamento correto. O uso do preservativo masculino, entretanto, não é contraindicado. Olha só, olha só! A gente que já vi em generalizou apenas ozusto aí, então a gente vai dar igual um Aero para todos os mesmos criações. Aero para um tempo e o tempo é mais. Aero para um tempo.